Oi, Nina. Oi, Regina. Tudo bom? Tudo bem. O Franco tá? Não, ele ainda não voltou do cursinho. Será que eu podia esperar um pouquinho? Mas é claro, é claro. Por favor, fique à vontade. Olha, eu estou lá na cozinha lidando com o almoço. Você não se incomoda de ficar sozinha aqui? Não, não, imagina. Eu só queria dar um telefonema rapidinho, pode ser? E você precisa me pedir isso, Nina. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Com licença. Com licença. Alô? De onde fala? Por favor, eu queria falar com o Sr. Geraldo Luth. É a filha dele. É, eu queria saber se ele tem aparecido. Preso. Não, não, não. Obrigada, eu já sabia. Tá, obrigada. É, eu acho que não falta nada não, Beth. Oi. Oi, cunhado. Tá certo, Beth. Mais alguma coisa? Não, você leva os relatórios para as cantinas, depois a gente vê o resto. Parece que o nosso diretor aí quer falar comigo. Luísa, você por acaso estava na sua casa ontem por volta de onze e meia, quinze para a meia-noite, mais ou menos? Você quer saber se eu assisti a conversa entre a Bruna e o Ciro, né? Assistiu? Não, assisti. Você, você se importa de me contar como é que foi? Eu vou resumir numa só frase. Eu acho que o Ciro nunca mais vai procurar a Bruna. Bom, então é verdade. Ela se negou mesmo a interceder por ele. Interceder por ele? É, junto com a sua avó, para o Ciro voltar a trabalhar aqui. Bom, ele foi lá e pediu o apoio da Bruna, não foi? Então foi isso que ela contou para você hoje de manhã? Foi, mas pelo que eu estou vendo, não é verdade. Não, não. Deus me livre de desmentir a Bruna, de jeito nenhum. Sabe, é que eu saio um instante para fazer um café e vai ver. Ele aproveitou esse momento e fez o pedido. Deve ter sido isso. É, ele deve ter aproveitado esse momento. Júlio? Seus pais, como é que estão? Meus pais, olha lá, teimando ainda. Dois turrões é o que eles são. Enquanto um não ceder um pouquinho e não se desculpar ao outro, eles vão continuar lá como duas crianças que trocaram de mal. Eu vou ter que aguentar isso. Eles são umas gracinhas. Ah, meu amor, que são, são, mas dão trabalho. Tenha paciência, Júlio. Tenha paciência que acaba ficando tudo numa boa. É, tomara, viu, Luísa? Eu estou brincando, mas tomara, porque olha, meu amor, eu estou cansado já disso tudo. Eu posso saber o que é que o senhor está pretendendo fazer? Eu não estou pretendendo. Eu estou fazendo. A senhora me pediu que eu a deixasse em paz. Pois é isso que eu estou fazendo. Eu vou deixar a senhora em paz. Para sempre. Eu estou com essa senhora. Eu estou feeling den. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Obrigado.